Só começando o negócio aqui no Barataboca Tô me sentindo carente E nunca mais me enroou Bateu saudade da gente Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu Citar na lavada Gostosinho, mas de bom Bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu Bateu Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com o rato em um momento Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o ensino de perigão Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta Bateu 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 Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o ensino de perigão Olha essa porra que é boa Ai, ai, ai Esse menino é um bucho Do pai dele Olha isso E aí, é mal Tô me sentindo carente E nunca mais me ligou Bateu saudade da gente Bateu 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 Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta Bateu Bateu Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com esse homem é bom Bateu Cura 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 Na vše roze